Tá piscando, tá gravando Salve, salve Boa tarde a todos, hoje é sábado Não sei quando esse vídeo vai para o ar Provavelmente segunda-feira Não tem essa de Programação de vídeo, porra nenhuma É quantos nós gravar E quantos nós conseguir colocar no ar É quantos que vai para o dia Então é isso aí, muito obrigado Salve, salve, obrigado a todas vocês Todos vocês Gatinhas, gatões, salve Vai estar sempre piscando e sempre gravando Isso não vai acabar Então Eu vi o cara de longe da Bikes, hein Perigo Mais uma vez aí, nossa ida para casa Putz, esqueci de arrumar o relógio Mas são por volta de quatro e meia da tarde É, o negócio aqui é trash, velho Muito obrigado a todos vocês aí Que vieram na loja hoje Como pareceu aí uma rapaziada legal Obrigado, obrigado pelo carinho Pessoal do Rio Obrigado, obrigado Rapaziada aí que Veio aí para o salão do automóvel Vamos ver aí Vamos ver aí se a gente Consegue ir no salão Quem sabe Vamos a ver Obrigado, obrigado E aí vamos que vamos Cada um pega o seu Kickshipter natural Então salve, salve Para quem não me conhece Eu me chamo Cleber Cleber Atala Tiozão da Hornet E etc E etc E etc Tamo junto Tamo junto aí Nesse 2011 Gravando vídeos E Tentando De alguma forma Trazer alegria Para mim Para vocês Né Só que ela pode te derrubar Também Então Temos tudo isso Para analisar Tá na dona Sai derrapando Tio Panando a traseira Para tudo que é lado É complicado Ó É Só na correção É isso aí Isso aqui é Nossa rotina Se você não está satisfeito Conhece o meu canal Tá aí resmungando Sai fora Sai fora Porque eu não preciso de você Meu brother Preciso aqui das pessoas Que gostam da minha rotina Né Que É Me consideram uma pessoa Normal Como eu sou E Realmente É Eu acredito Tenho certeza Que Eu levo alegria E para muitas pessoas Mas tenho certeza Disso Não é brincadeira É verdade Porque Então é tudo mentira O que os caras escrevem E as pessoas Que chegam lá Na minha loja Né Isso que Assim Me deixa tranquilo E Com saúde Né E De vontade De continuar fazendo Esses vídeos Aí Tocado a monstra Todo mundo preocupado Com o radar Passando os caras É o radar Então Vamos Vamos lá 45 Certo Mano Tocado a monstra Tocado a monstra Tocado a monstra Tocado a monstra Tem colocado os vídeos Mais longos É Meu caminho Lá Então Eu vou me divertir Conversando E com vocês É na minha garupa Que é o mais legal De todos Proporcionando aí Para algumas pessoas Um rolê Né Como eu já disse Aí Tenho vários cadeirantes Tenho deficientes Visuais Né Que Aquele moleque Lá de De volta redonda Irmão da Bárbara Obrigado pelo carinho De vocês Aí Infelizmente Não deu pra gente Dar um rolê Aquele dia Mas Haverá outra oportunidade Pra mim Levar o seu irmão Certo Bárbara É Nóis Não Irmão da Bárbara Infelizmente Teve uma doença Degenerativa Aí Que Tirou-lhe a visão Né Eu acho que Isso é o pior de tudo Né Quando O cara perde Alguma coisa Nesse sentido O cara enxergava De repente Ele ia ficar cego Puta merda Aí tio Fala sério Tio Não que Quem nunca enxergou Mas É Né Dá pra vocês Entenderam Quando eu quero chegar Não Que é uma cruz Do cacete É a mesma coisa Do cadeirante Que era ação Por algum motivo Mary Kay Por algum motivo Hoje tá numa cadeira De rodas Nem mesmo Na cadeira De rodas É O que tá na cadeira De rodas Praticamente pode se der Por feliz Satisfeito Né tio E o cara Que é paraplégico Que é tetraplégico E que não Não tem condições Nem de De tá Numa cadeira de rodas Porque ele não consegue Sentar Né É meu brother Olha a gaiola Sendo levada No cambão Vai que vai Gaiolinha Falar um pouquinho Tiazinha Obrigado E agradecer Mesmo de coração Todas essas pessoas Que nos dão Um retorno Positivo Não Um retorno De alegria De Satisfação Garoa Garoa Vamos lá Vai saber Quem sabe Como sempre Aqui o caminho Rodovia dos Bandeirantes Seta Pra que seta Não Ele não dá seta Tio Tio de Janeiro Resende Salve 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 Os caras São Gonçalo Foram lá Na loja Hoje Esqueci o nome Deles Figura Os caras Da MT 07 Um abraço Tamo 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 junto Viro de perto Lá Meu trabalho Como é que funciona Não Porque também É o seguinte Tem algumas pessoas Aí que nos julgam Até pelos vídeos Sei lá De que jeito E aí tio Tá morto Aí no meio da pista Mas não tem ideia Do que somos Na realidade Lá dentro da minha empresa Como é que Eu trato as pessoas Não é meu Que porra Adoro o que eu faço Brother Acho que isso aí É a síntese O resumo De De estar onde estou É É assim Hoje eu sou um cara realizado Faço o que eu gosto Tenho público Tenho fãs Tenho trabalho Né Tenho contas a pagar Várias Bastante Eu pago hein brother Sou um pagador Filha da puta Pago pra cacete Mas se você quiser ser alguém Né Se você quiser ter alguma coisa Dentro da lei Ou você chegar em casa E dormir sossegado Tem que ser dessa maneira A blindada Toda Escolando o vidro É Então é isso aí A gente tem que dividir Essa alegria Né Eu tento Ser dessa maneira Foi o que eu falei Pra mim Sabe o que é ser humilde Ser humilde É eu poder ajudar as pessoas É Da forma como eu ajudo Por exemplo Os caras da moto Eu ganho dinheiro Eu ganho dinheiro Mas eu sou desprovido De me apegar De ficar brigando Você entendeu Não que nem que vai chegar E pôr preço na peça Mas nós somos comerciantes Somos maleáveis Temos Né Com jogo de cintura Na porra do bagulho Você entendeu Eu não tô mais pra brigar Com ninguém Com nada Eu quero cultivar Novas amizades Fazer amigos Clientes Fãs Enfim Fazer o que eu faço É o que eu quero Só continuar desse jeito Problemas Todos temos Dentro Fora de casa Na rua Na empresa Temos No pai Estrada Está melhor Que eu não tenho 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 Ah, estradinha. Vamos mostrar a xixinha. Vamos mostrar a xixinha. A xixinha. Vamos mostrar a xixinha. É 200 por hora, tio Não tem jeito Estamos falando disso hoje na loja E eu falei Em outro vídeo passado Velocidade é um negócio viciante Você vai Aí você vai 200 por hora Tá bom pra caralho De repente isso aqui é 220 E vai 230 e vai Vem comigo aí até o pedágio, beleza? Semana que vem estaremos em Araraquara Araraquara Terça-feira A loja estará fechada E aí E aí A loja estará fechada A loja estará fechada E aí 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 A loja estará fechada E aí E aí E aí E aí E aí E aí A limãozalha, vai! Desculpa a tosse Você vê 400, tio, vai Vamos a 7 graus Agora vocês me pegarem Eu acho que é uma 7 graus Uma 750, hein? O cara vem no carro, hein, tio? Vai pensando que ele tá de brincadeira, hein, a cagalo Tá, não Mercedona Bonita essa merda, você adora? Vai lá Olha lá, sem seta Aí você já pode esperar a próxima manobra do cara sem seta, tio Entendeu? É assim que funciona a dinâmica do barulho Espero que não tenhamos novidades no pedágio E é isso aí, nossa viagem vai acabar por aqui para vocês Eu continuo aí por mais uns 50 quilômetros Mais, mais, mais 60 quilômetros, vai Até chegar em casinha Beleza, beleza Obrigado, obrigado Até o próximo vídeo Tchau